João contraiu um empréstimo de R$ 10.000,00 a uma taxa de juros de 2% ao mês sobre o saldo devedor. Ele pretende pagar R$ 5.000,00 no final do primeiro mês, sublinhar para interpretá-la, e quitar a dívida ao final do segundo mês. Assim, ele terá de pagar ao final do segundo mês a quantia de... Então, vamos lá. Analisando aqui a questão, essa é uma questão de juros, é uma questão sobre juros compostos, tá legal? Ela é uma questão sobre juros compostos. Pô, Marcão, como é que você sabe que é juros compostos? Está subtendido, estou interpretando a questão. Olha o que ele fala aqui. A taxa de juros é de 2% ao mês sobre o saldo devedor. Então, é a ideia dos juros sobre juros. Então, ele está falando ali que o cara contraiu o empréstimo, e a taxa sempre incide sobre o saldo devedor. Ou seja, é a ideia dos juros sobre juros. Então, está subtendido ali que o regime aplicado é o regime de juros compostos. Beleza? Por quê, Marcão? Por causa daquela palavrinha ali, saldo devedor. Então, eu já sei que a questão é sobre juros compostos. Beleza? E o que ele está pedindo ali? Ele quer saber qual o valor que o cara vai pagar da dívida, do empréstimo, no segundo mês. Então, tudo lindo. Já interpretei a questão. Eu já sei qual é o assunto. E já sei o que o problema está pedindo. Agora, vamos lá. Já interpretei, né? Interpretou, resolve. Para resolver, entra em cena a segunda técnica do método, que é a técnica R. Estudar, revisar e exercitar. Então, para resolver essa questão aqui, eu vou ter que aplicar a ideia do arrasta-arrasta. Que nada mais é que a ideia dos juros sobre juros. Só que, para facilitar a minha vida, eu vou criar aqui a linha do tempo. Aí, vai facilitar o entendimento da questão. Ó, 10 mil. O cara contraiu uma dívida de 10 mil. Aí, ele vai pagar da seguinte forma. Aí, eu vou criar aqui a linha do tempo. Como é que esse cara vai pagar esses 10 mil? Vou colocar aqui na linha do tempo, para você entender. 10 mil, aí ele vai pagar no final do primeiro mês, 5 mil. E no final do segundo mês, ele vai quitar a dívida. Com um valor que não sabemos. Que é exatamente a pergunta do problema. Então, é isso que está acontecendo no probleminha. O cara contraiu um empréstimo de 10 mil. Na data 1, ele pagou 5 mil. Aí, ele quer saber quanto o cara pagou na data 2, para liquidar a dívida. Então, vamos lá. Você mesmo já vai entender o que está acontecendo. Olha como a linha do tempo ajuda no raciocínio. Ó, 10 mil é hoje, tá? 10 mil é hoje. Você tem uma dívida de 10 mil. Aí, raciocina comigo. O mundo é feio. O mundo é capitalista. Passou um mês. Você ficou devendo um mês. Ele vai te cobrar 10 mil? Não. Ele não vai te cobrar 10 mil. Ele vai te cobrar os juros de 2%. Então, eu vou pegar aqui, ó, 2% de 10 mil. O mundo é feio. Ó. Então, vamos lá. Vamos ver quanto esse cara deveria pagar daqui ao mês, né? Se ele ficou devendo um mês, com certeza essa dívida vai aumentar. Como é que a gente faz esse cálculozinho aqui, ó? Facão nos zeros, né? Ó, corta dois zeros, ó. Pou, pou. E multiplica o que sobrou. Então, zero trauma. Dois vezes 100 vai dar 200. Então, o cara vai te cobrar aí 200 reais de juros. Então, daqui a um mês, a tua dívida passou para 10 e 200. Então, a tua dívida agora é de 10 e 200. Beleza? Só que você pagou quanto? 5 mil. Pergunto. Vamos lá. Eu quero a participação de vocês. Qual é o saldo devedor na data 1? Qual é o valor da sua dívida na data 1? Coloca lá para mim. Vamos lá. Coloca aí no bate-papo. Vamos lá. Quero a sua participação. Pô, o mundo é feio. 10 mil passou para 10 e 200. Só que você tinha 10 e 200? Não. Você pagou 5 mil. Então, qual é o saldo devedor? Coloca aí para mim. Vamos lá. Sem medo. Você sabe. Você sabe, pô. Então, o saldo devedor é só diminuir, né? Vai ser 10 e 200. Vai ser 10 e 200 menos 5 mil. Que vai dar 5 e 200. Então, esse é o valor da dívida atualizado. Só que você ficou devendo mais um mês, ó. Porque segundo o problema, ele quitou a dívida, né? No segundo mês. Então, pergunto. Se ele ficou devendo mais um mês, ele vai te cobrar 5 e 200? Não. Ele não vai te cobrar 5 e 200. O que vai acontecer aí? Vai rolar uns juros. Juros de quanto? De 2% sobre o saldo devedor. Então, eu vou pegar aqui, ó. 2% de 5 e 200. Ó, eu não estou usando fórmula, não, hein? Eu sei que a concorrência aí vende essa ideia que você tem que usar um monte de fórmula. Em alguns momentos, você vai até usar. Como eu vou te mostrar daqui a pouco. Na aula, eu também vou usar a fórmula. Mas, podendo evitar, né? Aqui, a gente só está sambando. A gente só está pagodeando. Não estou usando fórmula. Só estou usando a ideia dos juros compostos. Que é a ideia o quê? Dos juros sobre juros. Então, vamos lá. Como é que a gente faz essa continha? Ó, corta dois zeros, ó. Pou, pou. E multiplica o que sobrou. Então, dois vezes cinquenta e dois, isso daí vai dar cento e quatro. Cinco e duzentos mais cento e quatro vai dar cinco mil trezentos e quatro. Então, esse é o valor que ele vai pagar aqui na data dois, ó. Cinco mil trezentos e quatro. Olhando ali as opções, qual seria o nosso gabarito? Letra A. Letra A de aprovado no Banco do Brasil. Vem cá. Quer aprimorar seus estudos para o concurso do Banco do Brasil? Nessa reta final, através de um estudo reverso. Onde vamos deixá-los de cara para o gol. Te dando dicas e macetes. E macetes. Que vão fazer você acertar oitenta por cento ou mais na prova? Você está afim de aprender isso? Sim ou não? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso Intensivão Premonição Bebê. Por quê? Olha o que nós oferecemos nesse curso para você, cara. Olha só. Curso Intensivão Bebê. Como é que funciona esse curso, né? É papum. É o que você precisa. Exercícios. São 26 questões que nós resolvemos, né? Em vídeo para você. E só que nesse curso você vai ter acesso a um resumo teórico, né? A gente vai fazer um resumim teórico e depois vai resolver uma questão. Resumim teórico e depois vai resolver uma questão. Claro, questões parecidas com o banco, com as provas do Banco do Brasil, no estilo da Banca CIS-Granry. Então, esse é o nosso Intensivão. O Premonição, como é que vai funcionar o Premonição? Premonição é resolução de simulados, né? São 40 questões que nós resolvemos em vídeo e dividimos essas 40 questões em 8, né? 8 simulados. Tá legal? Então, você vai ter acesso a mais 40 questões, né? Além das questões do Intensivão. Então, é para você chegar grandão mesmo, né? Você vai chegar afiado, fora as provas anteriores que também colocamos dentro desse curso para você. Então, na verdade, é mais de 70 questões. É o que você precisa nessa reta final. E se você somar os valores, né? Ah, Marcão, quanto custa tudo isso? Se somarmos aí os valores, seu curso sairia por mais de 500 reais. Mas hoje, você vai estar levando tudo isso por apenas 12 de 20,68 ou 200 reais à vista. Legal? Ou 200 reais à vista. Mas, para você ser contemplado, né? Para você que comprar o curso, melhor dizendo, você será contemplado ainda com um bônus. Que é um simulado de português com 10 questões. Esse curso, na boa, custaria 190 reais, mas, para você, vai sair por zero. Então, aproveite aí o valor. Compre logo o seu curso, porque a prova está chegando. E quanto antes você adquirir o curso, mais revisões, né? Mais revisões você poderá fazer. Legal? Então, clica aí no link, né? O Júnior está colocando aí na descrição do vídeo, né? Colocamos aí na descrição do vídeo. E também aqui no chat. Legal? Então, está na descrição, está no chat. Clica aí, adquira o curso e te espero lá nas aulas. Um forte abraço. Valeu!